E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso vlog do futebol argentino Eu sou o Vinicius Falcão e vamos lá para as notícias de hoje Bom, de ontem para hoje evoluiu mais as notícias Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto de novo Dando um resumo aqui o seguinte Os caras lá da comunicação normalizadora da AFA Que está gerenciando agora a AFA Enquanto não tem um presidente fixo, um presidente seguro Eles estão fazendo tratativas claras para conversar com o Balsa Estão querendo conversar com o Balsa Não se garante que vai ser ele Inclusive talvez se precisar de um tempo para que ele assuma Ou seja, se ele quiser encerrar o ano no São Paulo Para que o São Paulo fique sem técnico e tudo mais Eles irão... é possível que eles esperem o Balsa para o ano que vem Eles querem conversar primeiro Não há nada garantido, eles vão conversar com o treinador primeiro Existem outros nomes como Miguel Angel Russo, como eu falei ontem Uma dupla Burruchaga e Pumpido não está descartada também Bom, existem outras alternativas Mas o fato é que, notícias de hoje, com certeza que o Balsa será contactado para esse treinador da seleção E nesse sentido, dentro dos nomes possíveis, esses nomes especulados aí Para mim, um dos melhores nomes realmente é o nome do Balsa, como eu já tinha até falado Hoje eu vou comentar um pouco agora sobre o Russo Porque é um nome que eu não tinha comentado na outra semana Quando eu estava comentando sobre os possíveis técnicos E traçando o perfil de cada um deles Então, nesse sentido, eu hoje vou dar um comentário aqui rapidamente Um pincelado aqui no Russo O Russo, o trabalho marcante dele mesmo foi o trabalho do Boca Juniors em 2007 Aquele time lá que meteu 3x0 no Grêmio no primeiro jogo da final E depois meteu 2x0 no Olímpico Inclusive o Palermo perdeu um pênalti Podia ter sido uma soma de 6x0 no agregado E 3x0 em cada estádio Seria um placar muito absurdo, vamos dizer assim Porque era um time que realmente não sentia a pressão de onde jogava Como eu falei naquele comentário sobre o Boca Juniors não saber usar a Romaneira hoje É nesse sentido que eu estou falando Pode ver que o futebol do Boca Juniors era muito parecido em casa e fora A grande diferença é que na Romaneira o adversário e o rival deles ficavam Ficavam, como é que eu vou dizer, intimidado Então, aproveitando essa intimidação do rival O Boca Juniors ia lá e nessa apatia do rival O futebol do Boca Juniors parecia melhorar Quando na verdade era o futebol do rival que piorava no caso É isso Então o Russo ele gosta daquele sistema tático que o Boca Juniors clássico do próprio Bianchi usava Um 4-3-1-2 Ele nunca abriu mão disso Eu estava até trocando ideia aí com o Ivo Máximo Inclusive agradecer aí pela troca de informações que eu tive com ele A gente estava conversando agora hoje De noite, tarde, noite E ele estava falando justamente isso Que tanto no trabalho dele no Rosário Central Quanto no trabalho dele no Boca Juniors O esquema tático não mudou Seria um 4-3-1-2 Não muda Um sistema com 4 zagueiros normal Laterais tímidos Laterais que se preocupam muito com a defesa Muito mais com a defesa, na verdade Um camisa 5 mais fixo na frente da zaga Para dar liberdade para os laterais quando passarem Passar um de cada vez Dois valantes que saibam gerar jogo Mas que marquem Ou seja, esses valantes não tem tanta obrigação De estar aproximando do ataque Mas eles tem que saber gerar jogo Um meia Um camisa 10 No caso, se o Russo assumir a seleção argentina Obviamente esse nome eu não vou nem citar Porque todo mundo sabe quem é Só preciso que ele queira voltar E dois atacantes Que aí você tem muitos para eleger Mas eu acho que uma opção incrível No meu ponto de vista Seria usar o de Maria de atacante Porque ele dá velocidade E ele tem um poder de finalização muito bom Além de ele ser um bom arrumador E ele sabe cair pelos dois lados do campo Então assim, quando o lateral subir Ele cai pelo lado contrário do lateral Que está subindo Entende? E aí o Messi fica livre Para transitar ali no meio Entre os zagueiros E você tem um camisa 9 Que aí você tem vários nomes para escolher Tem Guainha, Agüero Que as pessoas não querem Não estão querendo hoje Mas também tem Caleri, tem Card Enfim, nomes não faltam Se quiser jogar sem 9 também pode Pode usar lá Sei lá Lâmela Pode usar lá De bala Pode usar Enfim, nome não falta Vieto Pode usar O Angelo Correia Também que está no Tati Madrinhos Acho que ele foi Agora para o Atlético Não, para o Servilha Jogar lá com o São Paulo Mas enfim Nomes, nomes não faltam Para compor esse meio campo Também você pode usar Nessa linha de dois volantes O 5 é o Mosquerano Óbvio Mas os dois volantes Um deles pode ser o Kraner Vite Que é um volante mais de marcação Você pode colocar o de Maria Como o outro volante Abrindo o de Maria No lado esquerdo E abrindo um atacante Para o lado direito Aí você desdobra O sistema tático Num 4, 2, 3, 1 Enfim Várias possibilidades No caso de ser o Balso Treinador Eu creio que ele vai jogar Num simples Puro simples E o mais indicado Hoje para mim 4, 2, 3, 1 Com a linha de 4 Ortodoxa Que já é a linha de 4 Que vinha sendo usada Com o próprio Martino Dois volantes Que pode ser Masquerano, Kraner Vite Masquerano e Agosto Fernandes Sem problema algum Uma linha de 3 no meio Aí você escolhe também Os 3 de Maria O Messi Um ponta direito E um atacante 9 Entre tantos Esses nomes que eu disse Você pode escolher A vontade Um nome E outro ponto também Que eu ia esquecendo Mas eu lembrei agora É o seguinte Eu creio que Esses nomes que chegam Eles são nomes de personalidade Então Um sujeito que faz Muita falta na seleção argentina No meu ponto de vista E que não vai Por questões Que não são técnicas Que são questões Extracampo Quem gosta de acompanhar A vida extracampo Do jogador Vai saber porquê É o Mauro Card Que arrebenta Na Inter de Milão Mas No Não é chamado Para a seleção A gente sabe porquê Não vou ficar aqui falando Muito Enfim Por causa de uma desavença Pessoal Que acabou contaminando Também o grupo da seleção Por causa de amizades Enfim Não vou ficar aqui falando Porque não adianta Então Creio que por hoje é isso Pessoal Amanhã a gente volta Com Vendo aí Se vai ter algum desfecho Mas eu creio que não Porque eles só vão viajar Para falar com o Balsa Na segunda-feira Mas eles têm alguma pressa Assim já Para definir alguma coisa Se vai assumir ano que vem Se vai assumir agora Enfim Qualquer coisa A seleção de São Paulo Deve estar muito apreensiva Com isso Porque o cara Acabou de pedir um monte De reforço Ganhou Ganhou O Ganhou reforço Do Do Farine Ganhou alguns reforços Mas Pode ser que pode perder O principal Que era o treinador Enfim Ficamos aqui por hoje Pessoal E Esse foi o blog Futebol Argentino de hoje O nosso comentário Do diário Eu sou Vinícius Falcão Um abraço Bye bye